Olá a todos, e bem-vindos de volta ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Hoje, vamos abordar uma emergência médica potencialmente grave, a artrite séptica. Esta é uma infecção bacteriana das articulações que requer atenção médica imediata. Vamos explorar o que é a artrite séptica, seus sintomas, diagnóstico e tratamento. Corpo A artrite séptica ocorre quando bactérias entram nas articulações, geralmente através da corrente sanguínea de uma infecção em outra parte do corpo ou por meio de uma lesão direta na articulação. Isso pode levar a uma rápida inflamação das articulações, causando dor intensa, inchaço, calor local e dificuldade de movimento. Os sintomas da artrite séptica podem se desenvolver rapidamente, muitas vezes em questão de horas ou dias, e podem variar dependendo da articulação afetada. As articulações mais comumente envolvidas incluem os joelhos, quadris, ombros e cotovelos. Febre, calafrios e mal-estar geral também podem estar presentes, indicando uma infecção sistêmica. O diagnóstico da artrite séptica geralmente envolve uma avaliação cuidadosa dos sintomas, histórico médico e exame físico, seguido por exames laboratoriais, como análise do líquido sinovial aspirado da articulação afetada. Isso pode revelar a presença de bactérias e indicar o tipo de tratamento necessário. O tratamento da artrite séptica é urgente e geralmente requer hospitalização. Antibióticos de intravenosos são administrados para combater a infecção, muitas vezes com base nas culturas de líquido sinovial para direcionar o tratamento de forma mais eficaz. Além disso, a articulação afetada pode precisar ser drenada para remover o pus e reduzir a pressão interna. Em casos graves, a cirurgia pode ser necessária para limpar completamente a articulação e reparar qualquer dano causado pela infecção. O objetivo do tratamento é eliminar a infecção, aliviar os sintomas e prevenir danos permanentes nas articulações. À medida que exploramos a artrite séptica, é crucial reconhecer a importância do reconhecimento precoce dos sintomas e da intervenção médica imediata. Se você suspeitar de uma infecção articular, procure atendimento médico imediatamente. Compreender os sinais de alerta e seguir as orientações médicas podem ajudar a prevenir complicações graves associadas à artrite séptica. Continue acompanhando o canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas para mais informações e apoio. Até a próxima!